Uma iniciativa de funcionários de um posto de saúde da família de Petrópolis está atraindo a atenção da comunidade. Eles resolveram distribuir mudas de plantas de canteiros improvisados dentro da unidade de saúde. Uma receita bem criativa para distribuir alegria aos moradores. Os pacientes deste posto de saúde da família em Petrópolis saem daqui com doses de amor. E elas estão espalhadas por todo lugar. Na mureta, paredes e janelas dentro destes vasinhos feitos de garrafa Pet. Porque nós plantávamos mudinha aqui no canteirinho e as pessoas vinham e retiravam. Então nós ficávamos tristes. Pô, planta mudinha, ele vem e retira. Então eu em uma conversa, numa reunião esses dias, o doutor Paulo falou é porque as pessoas estão precisando de amor. Então eu resolvi fazer esse projeto, lançar esse projeto que se chama Mudas de Amor. Vamos colocar dezenas, centenas de mudas por todo o posto e as pessoas que precisarem de amor vão pegar as mudas. E nós vamos ficar sempre fazendo a troca. Alguém coloca, o outro leva. Alguém coloca, o outro leva. É uma ideia simples que a comunidade da região apoiou. Ao todo, são 700 mudas. Hortaliças, temperos, frutas, legumes e flores que serão compartilhadas pela população. Essa é a base do trabalho. Os vazinhos são feitos de garrafa pet, com reaproveitamento. O nosso grupo de idosas aqui, na verdade, faz a decoração e prepara esses vazinhos. Então a gente envolve vários segmentos da comunidade nesse processo. Quando isso espalhar pela comunidade inteira, eu quero que isso vire uma moda e a gente se torne uma estufa de amor. Então aqui é uma estufa de amor. A gente distribui saúde, felicidade, alegria. Esse é o nosso mote principal. O projeto Mudas de Amor já cativou também as crianças do bairro. O pequeno Armad Zafar trouxe uma muda de maravilha. Estava na sua casa? Estava. E quem que preparou assim no vaso? Foi eu e minha irmã. Já a Sofia está levando uma muda para casa. Vou levar para mim. Para a sua? É.